O que é o RPC na Praça? Mas já tem bastante gente por aqui. São tantos serviços ofertados à população que eu não sei nem se eu vou conseguir falar de todos aqui, viu? Mas é por isso que é importante a população vir pra aproveitar. Claro que além de toda atração musical que vai ter aqui, tem atração pra criançada, piscina de bolinhas, pula-pula, algodão doce, pipoca. É um evento pra família, viu? Pros grandinhos, tem também atendimento de saúde. Muitos serviços de saúde estão sendo ofertados aqui. Teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, orientação sobre saúde bucal, exames de pressão, glicemia, divisão. Tem também um pessoal dando orientação jurídica pra aposentados, pensionistas, orientação sobre câncer de próstata e mama. Até doação de sangue, viu? Quem quiser fazer doação de sangue, o ônibus do Hemocentro vem aqui e pega essas pessoas pra fazerem doação. O evento começou às 9 horas da manhã, Patrícia, e vai até às 5 da tarde. É tudo de graça, por isso, dá tempo ainda das pessoas correrem pra cá. O RPC na Praça de hoje está sendo realizado aqui no estacionamento do Hospital da Zona Sul. Quem quiser pesquisar aí, não souber onde fica, quiser pesquisar aí, fica na Rua das Orquídeas, número 75, aqui na Zona Sul da cidade. É uma oportunidade de aprender e curtir isso daqui, né? Da Zona Sul, Tiago Pereira. Da Zona Sul, Tiago Pereira.